Pessoal, estou aqui com os deputados Edivaldo Magalhães e Genilson Lopes para tratar dos assuntos aqui da Assembleia Legislativa, mas não posso deixar de pincelar o que aconteceu ontem, que foi a saída do deputado Genilson Lopes do PCdoB. Então, eu estou aqui com um comunista e com um ex-comunista. E é um fato inédito, né? Eu quero perguntar para o deputado Edivaldo Magalhães, como é que está sendo essa relação com o seu ex-comunista? Aqui a discussão é política e nós estamos nos relacionando muito bem. Portanto, não tem crise. Não tem? Não, não. Eu tive 26 anos no PCdoB e no PCdoB eu aprendi muitas coisas, trago comigo muitas boas recordações e muita gratidão. E a nossa luta segue, a nossa luta vai seguir junta e certamente ela vai dar boas frutas. Agora, que tem uma crise com o governo do estado é inegável, né, meus caros, porque essa história do governador ficar falando que não vai mandar suplementação para a Assembleia Legislativa, vai destinar para a saúde, é um fator complicante nessa relação. E hoje pela manhã o governador voltou a insistir nessa história. Deputado, como é que o senhor está vendo isso e essa falta de reação aqui do Legislativo? O primeiro que é uma falsa afirmação, né, está se jogando para a plateia e, pior ainda, deixando a presidência da Assembleia numa saia justa. Porque quando se diz que se vai ou não ter suplementação, é como se alguém estivesse pedindo algo que vai retirar de outro setor. E isso é falso, isso não é verdadeiro. Eu, inclusive, no pronunciamento que fiz aqui na Assembleia, pedi ao presidente da Assembleia que mandasse uma correspondência ao governador e à Secretaria da Fazenda de que não viesse para este poder nenhum centavo a mais do que aquilo que está escrito na legislação, na LDO, cumprir a lei. Porque a Assembleia não precisa de nada a mais do que o que está escrito na lei. Na medida em que se faz um debate sobre suplementação, se põe sob suspeição, inclusive, a gestão do poder. Acho que o governador, cada vez que aborda esse assunto, ele atira no que viu e acerta o que não viu. No cunhado? Acerta no presidente da nossa Assembleia, que tem tido um comportamento exemplar nessa casa do ponto de vista da condução dos trabalhos, do ponto de vista do trato, inclusive, dos problemas de gestão, dos desafios de gestão que todo poder tem nesses momentos de crise. Então, acho que está na hora de deixar de se jogar para a plateia nesse debate e ter seriedade no trato dessas questões. Porque não dá para, publicamente, se fazer um gesto para um rumo e, no particular e no privado, pedir desculpas. Acho que tem que ser um jogo de respeito ao poder. Deputado, na sua avaliação, esse é um desrespeito ao poder legislativo? Sim, porque o próprio governador sabe que, na legislatura anterior, esta casa, que é uma das mais enxutas do país, fez, inclusive, renúncia de receita para ajudar o executivo. Isso aconteceu. Então, quando o governador se porta dessa maneira, quando se projeta e se pronuncia dessa maneira, ele está faltando com a verdade. Nós estamos no tempo dos fake news, das notícias falsas. E o governador está chegando a hora de ele começar a trazer mais resultados para a população e falar menos. Está na hora de ele produzir mais ação e deixar de frase forte essas questões que, às vezes, chamam a atenção momentaneamente da população. Imagine você um poder como esse, que sempre colaborou com o governo, que tem aqui, como presidente, uma pessoa da mais alta confiança do governador. Ele fazer publicamente afirmações como essa é uma tremenda falta de respeito. Você percebe que há outras sinalizações trocadas que o governo dá. Como é que ele fala em negar suplementação para a Assembleia Legislativa, para poder ajudar a saúde, sendo que isso é uma informação falsa. E como é que ele, ao mesmo tempo, alugou um jatinho pelo valor que alugou. Que informação ele está querendo passar para a população? Ele está querendo esconder o que, de fato, ele acabou fazendo, a sinalização que ele deu para a população. Então, a gente precisa fazer ou pedir que o governo pare de falar sobre esse assunto, deixe de tentar passar informação trocada para a população e comece a trabalhar mais, resolver o problema do pronto-socorro, o problema da fundação, o problema da segurança, porque eu acho que a população ganha mais com isso. Deputado Edivaldo Magalhães, o governador pode pegar uma verba que é destinada à suplementação de um poder e passar para outro? Ele pode se isso fosse suplementação. Se a parte que está sendo suplementada não fosse um direito legítimo e certo de um poder. Porque o que é que ocorre? É que o orçamento é um orçamento subestimado. Você arrecada mais do que está orçado e por isso que, na execução do orçamento, você precisa melhorar os repasses porque você subestimou na hora da aprovação. Então, nada mais é as suplementações, não só do Legislativo, mas do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, do que devolver o que está escrito, devolver o que é direito. Então, é falso esse debate de suplementação. Portanto, por isso que eu disse e reafirmo de que a Assembleia precisa escrever um pequeno ofício. Não precisamos de um centavo a mais do que aquilo que está escrito na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ponto. Encerra-se esse debate. Deputado Genilson, a impressão que dá é que o Governo do Estado está tentando fazer, promover uma campanha para rebaixar o Legislativo. Não dá essa impressão? Olha, nós já vivemos muitas crises no Brasil parecida com essa situação que o Governo, com suas palavras, às vezes até sem se sentir, está produzindo. O que nós queremos é que se encerre este assunto, porque a verdade, o deputado Edivaldo Magalhães acabou de dizer, nós não precisamos de um centavo a mais do que o que já é de direito desta Casa e o Governo tem que deixar de firula, tem que deixar de ficar com essas afirmações por aí e começar a trabalhar. Agora mesmo foi inaugurado um pronto-socorro, em que se fez desnecessariamente afirmações que não cabiam naquele momento. Por exemplo? Por exemplo, o Governo do Estado colocou somente a cereja do bolo, de toda essa obra que ao longo de um tempo passou o Governos e mais o Governo, não entregaram, está certo, não entregaram, não tiveram condições, não tiveram condições de entregar o pronto-socorro. O Governo Gladys veio e entregou. Agora ele não pode acreditar a ele toda a obra. Ele colocou só a cereja e nós precisamos saber, se esse pronto-socorro que ele inaugurou está funcionando. Porque eu estive na Fundação ontem e está faltando anestesista para operar as pessoas. Aí fazem todo um espetáculo daquele, jogam um helicóptero lá no teto do pronto-socorro, fazem toda uma filmagem artística, quando o elementar está deixando de chegar para a população. E o paciente morreu, né? E o paciente morreu. O que é remédio nas prateleiras dos hospitais é médico para poder operar, né? Então, assim, vamos dar as mãos, né? Vamos juntos trazer benefícios para a população e deixar dessas afirmações falsas. Muito obrigada aos deputados Edivaldo Magalhães e Genilson Lopes. E aqui eu pesquei aqui uma frasezinha do deputado Genilson aí que me remeteu ao que o senador Sérgio Pentecão falou, endereçado ao presidente Bolsonaro. Fale menos e trabalhe mais. Foi isso que ele disse. Em síntese, aqui no Notícias da Hora, você sempre sabe de tudo em primeira mão.